Foi isso aí. Pronto, agora foi. Tudo bom, Ricardo? Tudo jóia, tudo jóia. Melhor agora. Primeiro, eu quero agradecer imensamente por você ter aceito o meu convite. Você não tem ideia, quer dizer, você tem ideia, mas você não tem ideia como você é famosa dentro do pessoal da linguagem silenciosa. Porque não tem um vídeo que eu faça que aí, se a pessoa tem algum tipo de transtorno, aí a pessoa vem lá. Ah, você precisa chamar a doutora Ana Beatriz. Ou então me dando paulada. Tipo assim, você não sabe nada. A doutora Beatriz é que sabe tudo. E sabe mesmo, por isso... Pois eu vou fazer uma proposta a todo mundo que está assistindo a gente. Ricardo, eu diria que você é o mestre da técnica, da linguagem silenciosa, com quem eu aprendo e tenho o prazer de aprender. E eu diria que eu tento ser uma pessoa que dou conhecimento que torna a técnica uma coisa lógica. Então, quando você chega e fala assim, não, porque aquela postura estava de uma pessoa mais amedrontada, mais ansiosa, eu chego e explico o que é o cérebro, o que é a ansiedade. Então, eu diria que é uma belíssima parceria e todo mundo que está aí vai poder pegar um pouco de conhecimento, um pouco de técnica e usar na vida. É, porque o pessoal fica achando que a gente é inimigo, que tem uma competição. Primeiro que eu não sou médico, muito menos psiquiatra. Então, eu só falo da linguagem silenciosa e o que a linguagem silenciosa realmente consegue identificar, muitas vezes, de um comportamento diferente. Você fala, pô, espera aí, isso aqui não é de uma pessoa, vamos lá, entre parentes, normal. Tem algumas coisas estranhas. E aí, obviamente, a psicologia, a psiquiatria, vai lá e isso é uma chancela. Vocês estudaram para isso, né? Então, eu acho... Não cabe essa história. Essa história, para mim, de inimizade, não existe. Quando a gente está no universo do conhecimento, a pessoa que não está disposta a passar do conhecimento, que não tem generosidade com o conhecimento, ela vai implodir. Ela vai implodir. Conhecimento foi feito para a gente passar e para a gente somar. Então, assim, enquanto tiver gente falando de conhecimento, explicando coisas, dividindo o seu saber, não tem o que ter inimizade. Isso é fofoca. Claro. Isso é intriga. Não, e eu fico, de verdade, lisonjeado por você e tantas pessoas que são gabaritadas, são do mundo da saúde, são médicos, psiquiatras, aceitar falar comigo. Eu fico, de verdade, muito lisonjeado mesmo. Mas é um prazer. Eu acho que estou fazendo a coisa certa. Estou indo no caminho ali. E você tem muitos livros, né? Você tem vários livros aí. Inclusive, eu estava vendo mais de 2 milhões de livros vendidos. O primeiro foi... Como é que chama? Mentes Inquietas. Mentes Inquietas. Mentes Inquietas. Foi o primeiro. E eu diria que é autobiográfico, né? Que o primeiro caso que tem no livro é uma fonoaudióloga que sou eu, entendeu? Disfarçada ali. E você sabe que eu descobri, doutora, que eu sou, acho que, dislexo? Acho não, tenho certeza. Eu troco o B com o P, eu troco a palavra, eu troco o nome, eu escrevo as coisas... Bem, vindo ao clube. Por isso que quando você falou da sua secretária, falou, ela resolve tudo. Eu ainda falei, eu te entendo perfeitamente. Então, eu não sei, eu acho que eu sou meio atrapalhado, assim, para essas coisas. O pessoal fala assim, ai, você não... É mentira. Eu falo, Sinti, é verdade. Eu troco, eu troco letra, eu troco sílaba, eu troco nome, eu troco... Mas está tudo bem. E a coisa vai, né? E a coisa vai. Mas, olha que legal. Eu... A galera, né? Ela gosta muito de falar, né? Da psicopatia e tal. Mas, me fala um pouco de você. Tipo assim, faz um popurri. Tipo, quem que é a doutora Ana Beatriz? É quase impossível não conhecer você, mas quem não te conhece, né? Quem é você? Você se formou em quê e tal? Por que você se enveredou por esse mundo da psiquiatria e tudo mais? Faz um popurri aí da sua vida. Vamos lá, vamos lá. Eu sou a Bia, porque, assim, até meus pacientes me chamam de Bia. Não tem esse BR, nunca teve, nunca terá. Então, eu sou a Bia. Sou uma pessoa que, desde criança, gostava de observar comportamento humano, gostava mesmo. Eu sabia que, de alguma maneira, isso ia fazer parte da minha vida. Eu era aquela amiguinha que todos os amiguinhos abafavam. E eu não ouvia só como uma coisa de educação. Eu ouvia como uma coisa de juntar pedacinhos, sabe? Tipo assim, por que ela está falando isso? Por que esse reage diferente daquele? E eu me lembro, raciocinando assim, Ricardo, com sete anos, oito anos. Uma coisa estúpida. Eu falava assim, que coisa estranha. Eu achava estranha. Essa coisa de eu ser meio voyeur de gente. Eu, literalmente, era meio voyeur de gente. Então, assim, nunca me interessou, assim, ah, o que a gente vai fazer? Vai para a Disney? Não, para mim era assim, para onde eu vou tem gente para observar? Isso era uma coisa que me atraía muito. E aí, fui indo. Quando eu fui fazer vestibular, eu ia fazer para odontologia, porque minha irmã, que é uma irmã maravilhosa, falou, faz odontologia, porque aí você vai trabalhar comigo no consultório. Eu falei, ótimo, vou fazer. Quando eu fui fazer a inscrição, não sei, conheci um garoto na fila, um garoto ia fazer medicina, eu acabei pedindo ele para preencher o papel para mim, que eu sou toda desorientada, que nem você. E ele preencheu, aí você vai querer o ERJ ou o federal? Eu falei, bota aí o ERJ, que é perto da minha casa, que eu morava na Tijuca. E aí eu passei, quando eu fui ver, eu já estava apaixonada pela medicina, eu gosto de medicina mesmo, porque fica muito mais fácil entender o cérebro, fica muito mais fácil entender tudo. E eu diria que depois eu virei uma viciada compulsiva em dividir conhecimento e despertar algum nível de consciência nas pessoas. Eu acho que essa é a minha grande droga. Eu não me admito que as pessoas passem pelo meu caminho, que elas não saem uma pessoa melhor. Eu realmente tenho essa crença. Então, tem pessoas que saem até da minha vida fazendo coisas horrorosas, mas eu tenho certeza que elas tiveram todas as oportunidades para sair uma pessoa melhor. E isso me acalma e me dá paz de espírito. Então, a Bíblia. Que legal, que bacana. Você sabe que a gente tem muita coisa parecida. Olha que coincidência, né? Eu nasci dentro de uma loja de calçado e num ambiente onde não tinham vizinhos. Então, era um centro comercial. Então, imagina, eu não tinha vizinhos. Então, eu não tinha crianças. Então, e eu era ávido por gente. Então, eu ficava observando do mesmo jeito. Pessoas entrando e saindo da loja e personagens diferentes. E os filhos das pessoas que iam lá, que ficavam lá 20 minutos, 30 minutos comprando sapato, viravam meus grandes amigos de vida por 20 minutos. Então, eu tinha que rapidamente entender quem eram aqueles que eu podia dividir meu falco, dividir minhas revistinhas e aqueles que eram brigão, que eu tinha que me afastar. Então, isso me chamou muito a atenção. E isso, engraçado, que foi indo para a minha vida num direcionamento mais para o lado do negócio, de você entender o cliente, de você... Por que que tinham vendedores que atendiam tão bem, com o mesmo estoque, com as mesmas situações? Porque eu herdei uma loja falida, ela devia 100 mil dólares, 800 títulos protestados. E aí, eu falava, cara, a única coisa que eu posso mexer aqui é o ser humano. Eu não tenho outras coisas para mexer, só o ser humano. E aí, eu fui testando e testando e vendo que cada um funcionava de uma maneira diferente. Os próprios funcionários, alguns eram mais... precisavam você botar uma rédea para segurar, porque eram muitos explosivos. Outros, você precisava empurrar. Outros eram participativos, outros você tinha que mandar. E isso me trouxe essa curiosidade da mente humana. E eu queria saber como ficar rico. O meu negócio... Eu sei... Eu quero ficar rico, eu quero ficar rico e tal. E aí, eu lia a biografia, eu era meio maluco. E eu sou mais novo, de três irmãs. Você imagina, eu com 12, 13 anos, eu lia Agatha Christie, Cristiane F. Eu lia biografias de tipo... Aqui o Morita, Ricardo Semler, o da Kraise lá, que eu esqueci o nome lá. Enfim. Então, era essa coisa de entender a mente humana. E não sei se tem alguém que já assistiu minhas palestras e agora, olha como me tocou isso. Eu termino uma das minhas palestras dizendo o seguinte, uma das coisas que eu mais acredito é, eu espero que as pessoas, depois que me encontrem, elas saem melhores do que quando chegar. Porque eu quero compartilhar aquilo que eu vivi e que me fez bem e que possa fazer bem para as outras pessoas. Então, eu sempre dei treinamento até quando eu não era remunerado. Então, eu comecei a treinar os meus vendedores por conta de uma necessidade. E eu falei, cara, como é gostoso você ensinar as outras pessoas. Como é gostoso alguém falar assim, cara, mudei minha vida por conta de. Então, na psiquiatria, deve ser assim, é um deleite, né? Eu diria, eu diria, Ricardo, que é um orgasmo mental. Porque orgasmo físico todos nós conhecemos de alguma maneira ou de outra. E é bem individual. Mas o orgasmo mental, essa coisa de você ver o outro florescer, você ver o outro sair de uma depressão, você ver um adolescente que você pegou ali no universo de drogas e um dia ele chega para você e fala, porra, Bia, tudo que você me falou agora faz sentido, cara, sabe? Tipo assim, perdão às vezes que eu fui chato, combativo, irritante, e você só fez ao contrário, você só me fez abrir portal de entendimento, amoroso, você foi dura comigo, mas sempre muito afetiva. Então, isso para mim é a glória da vida. assim, eu nunca pensei em ficar rica, engraçado, isso nunca pensei. Entendo você agora me contando a história de uma loja falida, realmente você tinha, você tinha que pelo menos ganhar 200 mil dólares, de uma dívida de 100. Você tinha que ganhar. Mas assim, eu sempre pedi que as coisas acontecessem, que eu pudesse nessa trajetória de lidar com gente e eu me lembro que o Issam Itiba foi o primeiro cara que leu o meu livro Mentes Inquietas e falou, publique, ele é muito bom. Issam Itiba, né? Sim, conheço. Sim. Já falecido, inclusive, né? É, falecido e que foi um cara que me deu um super apoio, ele falou, você não tem noção da maneira como você escreve, vai por aí, você tira, como se você tirasse o conhecimento da estante e botasse na mesa de jantar da gente. Eu achei aquilo tão bonitinho, eu falei, Tiba, você está falando isso para me agradar? Ele falou, não, estou falando porque estou sentindo isso. Então, assim, eu vi que era por ali e eu sempre pedi, assim, que não me falte nada, mas me deixe nesse caminho. E tem dado certo, Ricardo, assim, eu não posso reclamar de nada da minha vida, nada, nada, nada. E eu curto muito isso, sabe, é uma coisa que eu também sempre falo, fala assim, cara, o complexo está na academia, traduza isso da maneira mais simples possível, para que tentar mostrar superioridade trazendo termos difíceis, complexos, em outra língua, para que, né, tipo assim, e uma outra coisa que eu fiquei muito feliz quando eu vi você falando assim, olha, a minha opinião, gente, eu posso ter opinião, então, isso é uma coisa também que me dá muito medo, sabe, Bia, porque, assim, parece que você só pode ser um papagaio replicador de um autor e nunca pode estudar vários autores e ser você, ou seja, mas de onde você tirou? Do suvaco? Não, tirou justamente da vivência, né, tirou, eu tenho certeza disso, e eu quero que você falasse sobre isso do momento da anamnese, por exemplo, é tipo assim, se você acredita, eu tô falando não você, tô falando no público, que uma anamnese médica, psiquiatra, ela vai catar o livrinho e falar, olha, você, ela tem que ter um insight, ela tem que ter uma criatividade, ela tem que ter um improviso de olhar aquele personagem que tá na frente dela, aquela vida, e misturar técnicas, porque se você só replicar o que tá escrito, você vai tratar com um monstro e as pessoas não são pão, pão, queijo, queijo, elas não são um robô, elas têm variantes, que é impossível você não ter a sua própria atividade ali, como é que você vê isso? É a experiência, né, a experiência e a sua prática diária, né, eu costumo dizer que eu sigo muito a minha intuição, desde que eu comecei a minha consulta de primeira vez, tem no mínimo duas horas, e aí as pessoas ficam totalmente assim, como assim? E não faço primeira consulta de jeito nenhum online, porque, como você, eu preciso, eu ainda abro minha porta, vou pegar o paciente, na hora que eu chamo o paciente, ele levanta, eu já tenho pelo menos duas hipóteses diagnósticas, de imediato, e aí eu vou trazendo, eu vejo, agora não, por causa da pandemia, mas eu vejo se ele me abraça espontaneamente, se é uma pessoa mais reservada, né, que eu, pelo contrário, vou evitar o contato físico, por exemplo, com uma pessoa com síndrome de Asperger, que é um autismo, é um tipo do espectro autista, eu cansei de ver que a pessoa saquei, pelo andar, pela maneira, e eu nunca me botei para abraçar, e era interessante que tinha crianças que a mãe chegava e falava assim, dá um beijo na tia Bia, eu falava, não, não me beija não, tua mãe está te dando uma dica errada, você não me conhece, como é que você vai sair me beijando? E aí eu via o conforto da criança que tem autismo, do tipo assim, graças a Deus, essa não vai me agarrar, não vai me beijar, entendeu? E um belo dia essa criança chegava perto de mim e começava a tocar a mãozinha, começava assim, aí dava um beijo e saía, sabe? Então, são detalhes que é tão mágico, que eu digo assim, é uma coisa extraordinária você observar, e tem uns pacientes que você sabe que você pode perguntar alguma coisa mais, da coisa, como ele exerce a espiritualidade, tem outros que você não pode nem tocar naquilo, porque aquilo vai deixar a pessoa mais confusa, então assim, dura no mínimo duas horas, já teve a primeira vez que durou quatro, e aí eu observo tudo, tudo, mas assim, como rir, se franze a testa, se não franze, se expressa com a mão, se não se expressa com os olhos, se sorri com os olhos, se faz tec-tec-tec no barulhinho da cadeira, se se mexe, quanto se mexe na cadeira, se me olha no olho, se desvia o olhar, isso não tem, eu até, eu recebo e-mails todo dia, e assim, reclamações horrorosas, ah, mas eu moro em Londres, por favor, mas não é por favor, é por respeito à pessoa que eu não vou fazer uma coisa que infelizmente a gente não tem o visual aqui, a gente falando, você me vê daqui para cima, né, e a gente hoje vive num mundo que prejudica muito a avaliação, Ricardo, você quer ver uma coisa que me prejudica muito? Botox, antigamente eram só as mulheres, mas agora todo mundo faz botox, até adolescente faz botox, e aí a gente perde muito a expressão facial, né, e aí tem toque de infiltrar também o tal do ácido alurônico, que eu acho que é bacana também, mas aí de repente a pessoa também preenche, preenche, mas o que acontece, se ela vem, se ela vem um mês depois, ok, aquilo tudo já já está direitinho, se ela fez isso, o procedimento, há 10 dias e vem na consulta, a face dela está diferente, é isso aí, entendeu? Eu não sou crítica disso não, eu só estou colocando que são coisas que dificultam essa nossa variação, dificultam mesmo, né? E olha que legal, como eu fico assim, muito feliz em saber o quanto, né, e você compartilhando isso, que a anamnese, a clínica, o consultório é importante para analisar desde o jeito que a pessoa se senta, do jeito que ela vem, do jeito que ela fecha a porta, que ela vai te cumprimentar, aí você falando da face e tal, né, você falou da, da prega da depressão, a prega da depressão que não cumpara, a pessoa fazia isso aqui, eu botei butox tem um mês e meio, então não está fazendo, tá? Então eu vou fazer, eu vou fazer ao vivo aqui, a pessoa fica assim, fica assim, deprimido, eu chegava assim, e aí as pessoas falavam, as pessoas chegavam e falavam assim, nossa, mas fulano é muito antipático, olha a cara dela, eu falei, gente, fulano está deprimido, ele não está antipático, ele está de mal para a vida, mas é ele, não é com você, entendeu? Então eu acho assim, esse teu trabalho é tão bacana, e eu fico tão feliz, da própria sociedade de psiquiatria, está abrindo para isso, porque assim, eu vou fazer 56 anos agora, dia 31 de março, e eu me lembro que quando eu escrevi o primeiro livro, a crítica que eu recebi de alguns colegas foi, você está tornando o conhecimento muito facinho, eu falei, mas vem cá, eu não estou escrevendo um livro para os meus colegas, porque para os meus colegas eu faço artigo científico, eu estou escrevendo um livro para que as pessoas possam entender, entender o que elas têm, e poder tornar, nos fazer médicos melhores, porque um paciente que já chega com informação, que já chega com dúvidas, que já chega com conhecimento, ele é totalmente diferente, a reação é totalmente diferente, quando o paciente chega aqui e fala, eu trouxe uma listinha, eu falei, graças a Deus, ou então fala para mim, posso gravar a consulta? Claro que pode, nada do que eu ia falar, eu não deixarei de falar, porque está sendo gravado, então assim, isso deixa a gente muito à vontade, porque o objetivo é o paciente ficar bem, eu costumo dizer, que a gente é meio lobista de alguém ficar melhor, ok, e tem pacientes que falam assim, ah, mas eu sei também que o yoga me ajudou, que a meditação, eu falei, tenha certeza, e não queira dizer, quanto por cento foi da Bia, quanto por cento foi da meditação, quanto por cento foi de oração, porque olha só, o objetivo final é você estar melhor, estar limpo, eu não quero esse percentual, não quero, não quero nem saber, não, porque minha mãe disse que foi mais, isso é besteira, ninguém é mais ou menos, o importante é que você está melhorando, e isso eu fico muito feliz. E a pecinha, a pecinha, é como você falou, é uma pecinha disso, daquilo, da outra, aquilo, e eu achei muito legal, eu vi uma entrevista sua, falando inclusive da espiritualidade, o quanto que isso faz bem, e se faz bem, por que não? O homem, minha base é o inguiana, o Ian que falava o seguinte, que antes de ser homo sapiens, nós éramos homo religiosos, porque desde os tempos imemoriáveis, o homem busca essa ligação, que pode ser uma ligação do sagrado, que na realidade pode ser uma ligação do self, porque o self e o sagrado tem a mesma conotação simbólica para a mente humana, que é aquilo que extrapola, extrapola o que é físico, é o metafísico, ou seja, aquilo que a gente não consegue explicar, aí vem os céticos, ah, mas não consegue explicar, porque a tecnologia ainda, tá bom, mas a gente não consegue. E é uma necessidade do ser humano, porque tem gente assim, se você me perguntar, Bia, qual é a sua religião? Não tem, mas se você me perguntar, e a sua fé, e a sua crença, é infinita, é infinita, agora, eu consigo, tipo assim, vejo, leio muito, gosto muito de Jung, se no outro dia, eu estava conversando com um amigo, que ele é físico, e aí a gente estava falando de Jung, de Freud, não sei o que, eu falei, olha, vou te dizer uma coisa, a humanidade, e principalmente a área de psicologia, psiquiatria, a gente deve um perdão ao Jung, porque ele infinitamente, ele foi muito além de Freud, e a gente parou ali no Freud, e a gente ficou, e a gente fez do Freud um Deus, eu acho que o Freud foi um pioneiro, mas Jung estava muito além, concordo, quando você vai ler Jung, você fala, esse cara sacava, da dimensão física, mental, espiritual, eu acho que a gente vai absorvendo um pouquinho, de cada conhecimento, e todos são sensacionais, eu sempre digo, não tem ninguém que saiba tudo, mas todo mundo sabe um pouquinho, e eu não me incomodo de ser esse pouquinho, entendeu? É uma honra que foi um pouquinho. E exato, o Vitor Frankel, lá da loboterapia, eu achei o maior barato isso, porque ele dizia o seguinte, eu não vou menosprezar, e naquela época dele, existia aquela guerra, ah não, mas você é psicanalista, você é skinner comportamental, então essa escola não conversa com aquela, tanto é que as pessoas, quando eu falo, olha, eu sou psicanalista sem ser comportamental, ah, impossível, você ou é psicanalista, ou é comportamental, eu falo, não cara, tipo assim, eu não posso ignorar, que existem contaminações comportamentais, e contaminações psíquicas, inclusive até simbólicas, que cara, que às vezes você nem sabe, a psiquiatria fala muito disso, o temperamento, como é que uma criança, que acaba de nascer, gêmeos, por que que um tem um temperamento tão agressivo, e chorão, e o outro calminho, então da onde vem isso, da onde vem o temperamento, pelo amor de Deus, né, então, porra, então essa coisa de acreditar que tudo é, 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 é célula, ou tudo é, é espírito, é uma loucura para os dois lados, né, com certeza, porra, as coisas, a gente convive, entre como você falou, o biológico, o físico, né, o hormônio, é, o espiritual, e o espiritual, né, essa coisa que, que é inominável, mas a gente sente, é como você falou, é a fé, a transformação, e aí cada um dá o nome que quiser, né, cada um se sente confortável, com vários recortes, da, do religare, mas que ele existe, ele existe, não tem como você, até porque, que nem eu, eu brinco muito, né, é, da indução, né, tipo assim, é, o quanto a mente, é, transforma o físico, vamos fazer um testezinho básico, você já até sabe o que é, que é o seguinte, pessoal, pessoal de casa, vamos fazer um testezinho básico aqui, então imagina o seguinte, todo mundo fecha o olhinho, doutora, não precisa fechar o olhinho, todo mundo tem que fechar o olhinho, não, mas você também, tem problema, então tá, então fecha o olhinho, todo mundo fecha o olhinho, isso, bom, legal, conta de 5 a 1, 5, 4, 3, 2, 1, fecha o olhinho, bem calminho, só ouve a minha voz, por favor, você que está em casa, pare de teclar, agora imagina que você está na mesa, assim, na cozinha da sua casa, aquela cozinha conhecida, aquela cozinha ali, onde você já conhece, aí você senta ali, a mesa, então você tem a mesa na tua frente ali, e aí você coloca um limão, um limão bem verdinho, bem na tua frente ali, agora coloca mais luz nesse limão, isso, deixa ele mais verde, mais real ainda, isso, olha que limão, aumenta ele, faz ele ficar do tamanho de uma laranja, olha, você tem essa capacidade criativa, então aquele limão bonito ali, do tamanho de uma laranja, agora mentalmente você corta esse limão, corta o limão, e com uma das mãos você pega esse limão e cheira, hum, agora morde o limão, morde o limão, isso, 3, 2, 1, abrindo os olhos, quantas pessoas salivaram? Muitas pessoas salivaram, ou seja, eu fiz uma provocação na tua mente, e você produziu uma reação química na tua boca. Mas isso está em tudo, isso está em tudo, Ricardo, e você está falando uma coisa que eu falo tanto, nós não podemos ser resumidos por nenhuma escola, o ser humano é maior que isso, bem maior que isso, e é óbvio, por exemplo, eu gosto muito de Freud, mas Freud não teve acesso a exames de neuroimagem, para a gente ver que tem uma coisa muito mais complexa, então assim, eu sou muito agradecida a todos os que vieram antes, e puderam me passar esse conhecimento, mas definitivamente, nenhuma escola vai nos traduzir, porque nós estamos em processo constante de aprendizado, de ampliação, e eu sempre digo para as pessoas, você pode dominar a técnica do que for, mas quando você junta a técnica com o conhecimento, você é imbatível, você é imbatível nesse processo de evolução, nesse processo de despertar o divino dentro de você, que é o self, que é o Deus para quem quiser, está tudo dentro, tanto que eu fico muito preocupada hoje, por exemplo, em pessoas que têm tantas, tantas atividades que não se permitem ter um silêncio, e não conseguem ficar sozinha em silêncio, se você me deixar um dia inteiro em silêncio, eu vou ser uma das pessoas mais felizes que você vai ver, por exemplo, domingo passado, foi um domingo de chuva, não sei o que lá, fiquei em casa, e resolvi, hoje eu não vou fazer nada, hoje eu vou ficar aqui no meu silêncio, não vou nem ler, eu vou ligar uma música que não tem a letra, para não me dissipar com palavras, e olha, cheguei ao final do dia, fui tomar banho, eu falei, que dia feliz, então assim, esse silêncio é onde a gente se encontra, eu vejo as pessoas terem o medo da solidão, o medo do conhecimento, ao mesmo tempo, isso reflete muito o medo, as pessoas querem certezas, as pessoas que eu sou da escola tal, então todas as respostas da minha vida, estão naquela escola, bullshit, nós não vamos ter certeza nunca de nada, sabe, eu costumo dizer assim, por isso que eu falo muito assim, olha, eu acho, eu tenho impressão, e aí muita gente quando eu falo isso, bota assim, há muito tempo, doutora, a senhora não fala eu acho, porque desqualifica o seu saber, e eu não respondo, porque eu acho que a pessoa tem todo o direito de falar isso, mas internamente eu falo assim, que coisa boa, que eu ainda tenho a certeza que eu não sei quase nada, entendeu? O que eu acho engraçado é isso, eu estava falando hoje, hoje de manhã, numa palestra que eu estava dando, para uma franqueadora, dizendo o seguinte, que o sábio, ele tem certeza que falta muita coisa para ele aprender, e o ignorante acredita que já sabe tudo, que ele é imutável, então é sempre assim, você percebe que o sábio, ele tem essa abertura, porque ele tem a consciência que muita coisa lhe falta, e o ignorante é aquele que, não, eu já sei tudo, não precisa ouvir mais ninguém, sobre isso eu já li tanto, então eu não preciso, e você falou uma coisa bem legal, que eu costumo dizer o seguinte, se você fosse morrer hoje, o dia teria valido a pena? Então eu me provoco com isso. Todo dia eu faço essa pergunta, e todo dia eu falo, valeu a pena, e tem uma coisa que eu faço um pouquinho diferente, Ricardo, para mim assim, a vida é uma viagem de trem, exatamente uma viagem de trem, e que desde pequena, eu tenho o mesmo sonho, do trem ter parado, e ter me jogado em uma plataforma, do lado de fora, aqueles trens bem europeus mesmo, e aí eu sempre digo para as pessoas, você nasce, alguém te joga lá, muito bem, e essa pessoa, ela deve ter dito para você, tipo assim, um dia a gente vem te buscar, ok, mas vive, esquece, esquece, um dia a gente vem te buscar, e aí eu sempre falo para as pessoas, que eu quero ter a felicidade, de quando esse trem parar novamente, abrir o fogão, e alguém falar assim, Bia, está na hora, eu vou falar só, me dá 30 segundos, porque eu só quero olhar para trás, e falar assim, o livro que eu fiz da minha vida, valeu a pena, aí eu falo assim, vou ver rapidinho aquilo, ele fala, não, vamos embora, está limpo, está limpo, deve ter um capítulo ou outro, que a gente dispensa, mas no todo, ele dá para ler, é isso, eu penso exatamente, porque, por exemplo, é óbvio, tem dias, ou tem momentos da sua vida, que você fala, puxa, não valeu a pena, eu fiquei estagnado, mas no geral, porque ninguém é perfeito, e parece que a internet trouxe isso, você viver muito a vida do outro, as pessoas vão viajar, e ficam mais preocupadas, em tirar tudo no stories, em tirar tudo no stories, do que viver aquela emoção, de fato, de verdade, com todos os seus sistemas, visuais, aditivos, sinestéticos, você está presente, e não está preocupado, ah, mas as blogueirinhas tiram foto aqui, os blogueirinhos tiram foto ali, aí eu preciso fazer, aí eu preciso registrar, eu preciso registrar, cara, o melhor registro é da tua mente, é da tua experiência, é da sensação. O cérebro é uma máquina tão maravilhosa, que é uma caverna de realidade virtual, o tempo inteiro, ele imagina, ele projeta, você quando sonha, você faz cenários, essa máquina cria cenários, bota trilha sonora, ele dirige, ele faz tudo, tudo, e aí você substitui isso, o fotos, as pessoas não estão tendo lembranças, reais, a gente está hipotrofiando o hipocampo, que é onde a gente armazena as lembranças, porque as lembranças que ficam, são aquelas que eu me permiti viver, experienciar, então eu vejo as crianças hoje falarem para mim, eu sei, eu fui para a Disney, falaram, o que mais te tocou? Eu não me lembro, porque elas vão cumprir o roteiro, e vão fotografar e postar o tempo inteiro, a gente não está vivendo o momento, aquele momento, é triste isso. Não, e pior, quem sou eu para falar isso, mas doutora, isso é o início de um transtorno, porque você ou está no passado ou está no futuro, você não está no momento. Exatamente. Então, nós estamos criando uma sociedade realmente habituada ao transtorno, porque ou ela vive do passado ou ela vive do futuro, ela não consegue viver o presente. É, e quando você, eu digo sempre, que a depressão é excesso de passado, e a ansiedade é excesso de futuro, e o estresse é excesso de presente, que você quer fazer tudo ao mesmo tempo no presente. E eu noto isso, a gente está falando muito de pandemia, e a gente está realmente vivendo uma pandemia terrível, mas em 2018, a Organização Mundial de Saúde decretou o ano para combate da pandemia da depressão. Existe uma pandemia silenciosa, que é a depressão e que é a ansiedade. Exatamente isso que a gente está falando, da pessoa não viver mais o aqui e agora. E para você ter uma ideia, a taxa de suicídio, 2018 foi prevenção do suicídio. A taxa de suicídio naquela época, não faz muito tempo, era um suicídio a cada 40 segundos ao redor do mundo. E eu acho que isso aumentou com a pandemia. Com certeza, com certeza. Alguma coisa está fora da ordem, eu acho que está fora da ordem, a gente se esqueceu de ser ser humano. Humanos todos nós somos. Agora, ser humano, eu tenho que acrescentar, eu tenho que acrescentar na minha história, e eu tenho que acrescentar na sua história. É isso que a gente fala de, as pessoas que passarem por mim tem que me deixar algo que me deixa melhor, e eu também tenho que deixar. Isso é ser humano. Humanos somos todos. Basta nascer, entendeu? Dentro dessa espécie. Então, eu acho que está havendo uma abstinência. E está havendo, eu vou te dizer mais, eu nunca vi tantas compulsões. As pessoas estão tentando se preencher de muita coisa, seja de compra, seja de... Eu achei legal você falar um negócio que você começou a ver seus vendedores, mas com certeza você observou também seus consumidores. Toda vez que eu vou numa loja, alguém está comprando, eu sei exatamente quem é o comprador impulsivo, quem é o comprador inseguro, aquele que se você falar, mas olha, isso ficou lindo, mas tem um outro e um outro na cor tal, que deriva, não sei o quê, e a pessoa leva. Hoje, então, tem lojas que oferecem champanhe para você comprar. É óbvio, porque se você tomar um copinho de champanhe, você baixa o seu filtro e compra muito mais. Então, agora, que a loja tem todo o direito de fazer isso, todo o direito de fazer isso. Está vivendo num mundo de liberdades. Eu acredito nesse mundo. Mas eu tenho toda a obrigação de ter o conhecimento para ser livre e para escolher. Você sabe que no atacado, sempre foi assim, né? Desde que eu me conheço, e eu nasci dentro de uma loja de calçado, mas o atacado já tinha essa percepção. Então, você ia nas feiras, feiras de calçado, porque a minha loja era de calçado, né? E depois eu tive loja de calçado, de surfwear também. Então, nas feiras de calçado, de surf, bebida a rodo. Bebida a rodo, para que justamente a massa crítica dê ahhh! Que o pessoal fala assim, quanto mais whisky entra, mais a caneta escreve, né? Então, era uma coisa. O problema depois era pagar, né? Exatamente. O problema depois era pagar. E você sabe que eu percebia muito, Bia, e era interessante isso. Eu até comentei com as meninas, né? Como eu falei nessa palestra que eu dei de manhã, que eu fiz esse paralelo. Tinham pessoas, principalmente mulheres, né? Meu público era muito feminino, que eu falava assim, gente, onde é que essa mulherada guarda tanta roupa? Não é possível. Não, sério, tinha algumas que ela ia toda semana. Mas qual que era o barato? Não era a roupa em si. Era estar vivendo aquela experiência lá dentro da loja. Porque como eu treinava muito os meus vendedores e meus gerentes, a gente criava uma experiência empática, onde a gente sabia da vida da pessoa. Então, a gente sabia de tudo. Então, aquilo virava um consultório. As pessoas iam lá porque, ah, mas meu marido, ah, porque minha filha, ah, porque minha... E aí ia trocando ideia, botando aquilo para fora, botando aquilo para fora, aí acha que a pessoa, em vez de pagar a consulta, comprava uma calça. Você entendeu? Então, é como você falou, esse preenchimento, de alguma maneira, né? E uma coisa que eu peguei muito, Bia, e o meu, eu faço análise, né? E o meu psicólogo falou assim, Ricardo, você precisa ter momentos para não fazer nada, que é o que você está dizendo. E isso é muito fantástico, né? Você se permitir que um dia produtivo, não é só aquele dia que você assistiu não sei quantas séries, tantos livros, e fez isso, e postou. Não! É aquele dia que você vai falar assim, cara, eu vou ficar na praça aqui olhando, vou dar uma milha aos pombos, vou andar de moto para qualquer canto, sem destino. Sim, sim, sim. É aquele conceito do Damas, né? Que é o ósseo criativo. Eu sou totalmente a favor do ósseo. O problema do ósseo criativo é que as pessoas acham que fazer nada é não fazer nada. Fazer nada é encontrar com você. Se você não está, se a tua estrutura, a tua essência não está bacana, ninguém suporta. Porque não tem acolhimento, não tem para onde ir. Por exemplo, os teus clientes iam na loja para serem acolhidos. Isso. Na realidade, era isso, entendeu? E eu fico vendo, às vezes, como o comércio, às vezes, trata mal as pessoas. Eu falo, gente, é uma burrice. É uma burrice. Porque o cara, às vezes, não quer comprar, mas ele quer ser visto. É isso. É isso. Ele quer reclamar de alguma coisa. Ele quer compartilhar alguma coisa. E parece que as pessoas estão muito naquela coisa do... do fast, né? Next, next, next. Não, cara. Se você dá um pouquinho mais de atenção, a pessoa fala, nossa, aqui o ritmo é diferente. É o low profile, né? É aquela coisa do... Exatamente. E aí a pessoa fala, opa, aqui eu desacelero. Não é aquela loucura de próximo, 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 tipo o Big Mac, né? É que você se sente um objeto mesmo, né? Tipo assim, você vai num lugar desse se você parar um pouquinho, a pessoa não olha no teu olho. Aí dá uma sensação que você não é um ser humano, você é um objeto. Então, por exemplo, quando eu vou num lugar que o vendedor, mesmo a loja estando cheia, ela olha no meu olho, ou o vendedor, e dá um sorriso, cara, isso pra mim, eu falei, esse cara eu contrataria. Sabe? Aquela hora que ela fala, bom dia, mas ela olhou no teu olho, não é aquilo decorado, é automático, entendeu? É. Que é tipo, fala bom dia, bom dia. Bom dia. Não, bom dia já tá assim, no computador, bom dia, só de ver, eu tô aqui na frente, a pessoa tá olhando pra cá e digitando. Sabe? Olha, olha que loucura, nós estamos há praticamente 50 minutos e a gente só fez o prólogo. Nós fizemos o prólogo. Então essa live, vai ser a live do prólogo. Não, porque não tem como a gente falar de psicopatia e de, olha, eu tinha anotado, não, vai vendo, eu tinha anotado o Ted Bundy, o Charles Manson, o Maníaco do Parque, a Suzane, o Jairinho. A Suzane te deu um trabalhão, né, meu amigo? Deu, deu. A Suzane, ela realmente, eu não conseguia analisar ela. Ela, 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 ela parecia que ela mudava de padrão a cada entrevista. E era o que acontecia. Eu não conseguia. Até que eu, putz, consegui pegar a linguagem silenciosa dela. Aí eu falei, uf, aí a coisa se encaixou. É, mas assim, é muito difícil, né? A gente pode até depois, em março, fazer uma outra live, só de psicopatia. Com certeza. Então, prazer. A gente faz um... Vamos perguntar pra galera? Vamos perguntar. Quem tá afim que o mês que vem, ou em março, nós passamos... É março o mês que vem, né? Março. Passamos uma live, a gente abrindo, só falando de psicopatia, porque isso aqui só foi um prólogo. Quem tiver afim, diga, eu! Aí, mas vamos lá. Vai ser um prazer. Vai ser o retorno de Jedi, Bia e Ricardo 2. Não é? A Suzane, vamos lá. A Suzane, quanto mais grave, ou mais indiferente a uma pessoa, mais difícil de ser lida. ou seja, o que que é um psicopata? O psicopata, ele não é uma pessoa que necessariamente mata, é uma pessoa que necessariamente não se importa com o outro, que não tem nenhum tipo de sentimento de empatia, compaixão ou culpa por usar aquela pessoa pra obter status, poder, diversão, ou tudo junto, né? Então, uma pessoa que tem uma incapacidade de amar, eu acho que seria a melhor definição do psicopata, uma pessoa incapaz de amar qualquer coisa ou qualquer pessoa. Aí as pessoas falam assim, mas o pai, a mãe, quando eu falo qualquer coisa ou qualquer pessoa, inclui-se tudo. E é tão interessante que você vê os dez mandamentos tinha lá, não matarás, nunca, nem nos mandamentos tinha lá, não matarás pai e mãe, pra você ver a dimensão da coisa. e sempre me chamou a atenção porque ela se move muito rapidamente de acordo com as necessidades. E os personagens que estão na frente dela. Exatamente. Então, assim, me assusta muito, muito, porque, desde muito nova, muito nova, não é agora, você vê que ela floresceu no sistema penitenciário, ela tinha assessoria de imprensa logo nos primeiros anos dentro do sistema penitenciário. Depois, ela começou a ter uma, ela começou a dar aula de inglês pras outras, então ela virou professora. Aí, daqui a pouco, ela começou um romance com o promotor e começou a ameaçar a família do promotor pra poder ter um promotor a seu favor. Depois, ela virou, ela começou a ter relacionamento com uma presa, se casou com uma presa pra ter uma tela especial, né, pra que, mas aí você vai ver a presa que ela se casou dentro, era uma pessoa que tava pra sair naquela liberdade provisória e justamente poderia acessar o irmão. Então, quando você vai vendo, ela não faz nada, absolutamente nada, sem ser milimetricamente calculado. Tem uma inteligência racional brilhante, eu diria brilhante, mas tem uma inteligência afetiva, humana, zero. É, a gente vai ter que voltar com esse papo, porque olha que interessante, quando eu falei, e ela realmente, quando ela entra, ela seduz o médico, que era um gay, era um homossexual, e ele esconde ela, porque as presas tem uma rebelião, elas querem matar ela, aí depois ela seduz uma diretora hétero, né, pra arrumar que troque ela de lugar, aí depois ela seduz o promotor, esse promotor quase se separa e tudo mais, porque ele queria largar a família pra ficar com ela, aí depois tem o Sandrão, né, que ela, inclusive, tirou o Sandrão da Matsunaga, porque o Sandrão era namorado da Matsunaga, aí fica com ela, ela seduz o Gugu, foi quando, foi a análise que eu fiz, eu falei assim, gente, quando caiu a ficha toda, aí eu falei assim, ela tá seduzindo o Gugu, o Gugu começou a ficar com pena, incrível, é, e seduzido, e aí engraçado que as pessoas falam assim, ai, mas o Gugu é gay, e eu falo assim, gente, sedução, não é só, é sexual ou sensual, ela tá seduzindo esse cara, tanto é, que depois eu fiquei sabendo pelo Litz Scampo, que além das máquinas, não, além da grana, acho que foi 120 mil reais, ele ainda abriu o coração e deu duas máquinas de costura industrial, que daí ele mandou entregar na casa do Sandrão, ela não deu dinheiro, aí o Sandrão tomou, tomou as máquinas também, mas é como você fala, mas o engraçado é, ela tinha uma articulação muito boa, mas quando os, os policiais do PM chegam lá no dia do crime, olha, tem dois policiais lá, e ela fala, tá, e o que a gente faz agora? Exato. Ou seja, eles não percebem, essa, 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 foi como você falou, do Jairinho, né, que no dia do velório, ele vira pro pai, na maior tanta qualidade, não, criança você faz outra, né, tipo, eles não percebem, essa falta, dessa cola social, né, não percebem, porque não tem, mas se a gente está treinado para ver, tá lá, o negócio é que a gente não tem conhecimento, não tem treino, é isso aí, que tá lá, sempre teve lá, não, é inacreditável, se as pessoas soubessem que conhecimento e técnica, né, faz com que o mundo mude de paradigma, e que a gente possa, de fato, tá na nossa faixa vibratória, aquela que você quer, é revolucionário, não existe revolução sem conhecimento e prática do conhecimento, a prática é a técnica, é o que você propõe, né, e é interessante que, por exemplo, eu tenho essa, essa, essa prática, eu tenho conhecimento e tenho a prática muito direcionada à minha área, você já tem ela bem mais ampla, no sentido de pessoas comuns, né, totalmente comuns, sem nenhum tipo de patologia, sem nenhum tipo de alteração, mas até isso, a gente observa, são flashes, foi aquilo que a gente falou, né, as pessoas, eu posso, eu posso não ser psicopata, e um dia eu tenho uma atitude, que não é bacana, nós teremos isso, mas o que me faz perversa, é que aquilo é sempre daquela maneira, né, quantas vezes você já não fez alguma coisa, que você falou, se eu não devia ter feito isso, se eu pudesse voltar atrás, eu não faria, isso é o rendimento, isso é ter culpa, isso o psicopata não tem, então, o psicopata, ele acha, e ele é muito sedutor, ele não tem nada a ver com o sexo, tá, o sexo para o psicopata nem dá tanto prazer assim, por exemplo, você acha que o psicopata ele transa e tem altos prazeres? Não tem, por quê? Por isso que ele busca, né? Exatamente, o sexo para ele é mais uma manobra que ele usa porque ele sabe que algumas pessoas aquilo ali dá um poder de domínio, é quase uma uma fera em cima de uma presa, né? Se você for ver um animal selvagem, né, ele ronda a sua presa, né, ele na selva, ele faz igual, o psicopata faz igual, o problema é que a gente tem uma coisa que primeiro é a negação, tem gente que fala assim, ai, não quero nem saber disso, pelo amor de Deus, não me conte isso, que isso é horrível, então você vai sempre ser dominado pelo aquilo que você não conhece, e as pessoas falam, mas isso é muito triste, triste a gente não saber e não poder ajudar outras pessoas, é a única tristeza que eu acho, né, então eu acho que a gente tem que passar para uma grande revolução e a revolução do conhecimento e da prática do conhecimento e até isso. Muito bom, então, olha, como a gente falou, foi uma, foi fake news, nós acabamos de fazer uma fake news hoje aqui, porque nós falamos de psicopata e não falamos, mas como eu falei, o prólogo é uma base para a gente, a gente, o quanto que a gente trocou figurinha, o quanto que, e as pessoas, eu deixei os comentários justamente para saber a temperatura, as pessoas amando, aí batemos mais de 1.300 pessoas online, simultâneas, isso já deve ter dado pelo menos umas 10 mil pessoas passaram pela live, então, galera, já fica esperto, vamos seguir a doutora, a doutora Ana, o Ricardo Ventura, para quê? Para que, em breve, nós vamos marcar uma outra live, aí já chama todos os amigos e as amigas, porque vai ser épico, porque você viu, só nessa trocação... Vamos fazer em março, Ricardo, vamos fazer em março, vamos fazer um super convite aí, em março, nos dias 21, 22, 23, eu vou abrir um curso online, falando sobre psicopatia, mas dando conhecimento, sem esconder nada, então, a gente faz um pouquinho antes, ou a gente faz por antes, não sei, porque é importante, você ver que você teve dificuldade como psicopata, porque é difícil, as pessoas falam assim, ah, eu reconheço, não reconhece, não, não tem psicopata que não seja charmoso, que não seja sedutor, na Espanha, sabe como se chama os psicopatas? Camaleões sociais. Olha só, porque são isso mesmo. Porque ele é capaz de transformar em qualquer personagem que você queira. que você queira, é isso aí. A vítima olha para ele e fala, cara, eu confio nessa pessoa. Então, ó, já está uma promessa, depois vamos marcar, vamos costurar essa data direitinho, para a gente falar desses vários casos, porque tem vários mitos. Vamos falar de todos os casos, né? Mas posso dizer, o melhor, eu sugiro que as pessoas deem uma olhadinha numa série que teve aqui no Brasil, que acabou não, ficou numa faixa horária, de faixa de horário muito ruim, chamado Dupla Identidade. A Dupla Identidade, foi uma minissérie feita até pela, da Glória Pérez, quem fez o Psicopata foi o Bruno Galhaço, que arrasou. A Luana Piovani fez uma detetive que ia atrás deles. E a coisa que a Glória fez ali foi baseada, geral, no Ted Bundy. Foi a grande inspiração. Mas ela botou detalhes de vários outros psicopatas. Então, é uma aula. Eu sugiro que as pessoas vejam. Ah, mas que é muito legal. É muito bom. São quatro episódios só. Então, é rápido, mas é uma aula. Uma super aula. Boa. Então, pessoal, está prometido. A gente vai aqui depois marcar direitinho para a gente falar desses vários, porque eles têm também, às vezes as pessoas acham que o Psicopata está dentro de uma caixinha, que eles são todos iguais. E a gente tem o desorganizado, tem aquele que é meio chucro. Então, a gente tem vários estilos. Tem muitos. Mas eles têm uma... Então, vai ser legal. Até porque, como você falou, passar algumas coisas comportamentais e não verbais para a gente ficar mais esperto e se proteger dessas pessoas. Não, e ter uma coisa. Pescar e observar. Porque, assim, nós somos o que fazemos. Nós não somos o que falamos. Senão, os políticos seriam pessoas maravilhosas. Então, em anos de eleições, acho tão engraçado tem gente que falam assim, fulano é psicopata, fulano é psicopata. Gente, os psicopatas, ainda mais quando estão na política, eles são os mais sensatos. Eles não se alteram nunca. Eles são aqueles que vão propor sempre um diálogo aberto. Vão parecer... Não é bem assim. As pessoas confundem psicopatia com aquele cara malvado, com a cara de mal. Olha, eu digo o seguinte, se for apostar, aposta naquele que você acha que não é. É que é o cordeiro. O pedófilo. Exato. O pedófilo, eu aposto sempre naquele que você fala, esse não é tão limpinho, tão bonitinho, tão perfumado. Isso. Exatamente. E toda hora mostra o retratinho da família, mostra o retratinho do netinho. Cuidado, porque são lobos em pernas de correr. Exatamente. E eu até comentei isso. As pessoas, só para dar esse... As pessoas, muitas vezes, acreditam que o estupro, principalmente de crianças, é violento. 99% não é. É por sedução. É por sedução. Totalmente. Totalmente. Isso que você está falando. Então nós vamos, já deixamos aqui. Está prometido. Fizemos aqui um lançamento para o mês que vem, quer dizer, mês que vem, em março, a gente vai se encontrar. Mais uma vez, doutora. Querido, foi um prazer. Eu que agradeço. Foi tudo meu. Assim, por você também colaborar com as pessoas, passando conhecimento para frente. A gente está aqui para isso, porque conhecimento que a gente não bota para frente, implode e adoece a gente. Boa. Obrigado mais uma vez, pessoal. Tchau, gente. Obrigada. Fiquem com Deus. Boa noite. Até mais. Tchau, 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 tchau.